Esse vídeo é pra você que é preguiçoso, mora com os pais, mora com a mãe, mora com o tio, vê tanta terra parada e não faz nada. Olha só aqui do lado de casa, que aqui é a nossa casa, já fiz vídeo, tô fazendo uma série de vídeos sobre isso. Ó, ó, e olha isso, e olha só o que nós temos plantado aqui. Ah, mas isso aí já tem uma bomba ligada no rio, é só comprar a bomba, gente. É só comprar a bomba, liga uma bomba, vai lá, faz um, vai na cidade, na sua cidade, que nem aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Itanhaçu, certo? Vai lá na cidade, faz um console, na loja lá, fala, eu quero comprar uma bomba, queria dar uma entrada e ficar pagando por mês, agora pague, não fica devendo não, porque ninguém lá é obrigado, tá lá se matando pra bater uma meta de venda, e você vai lá, paga, compra, vai lá, compra um produto de 4 mil, dá 500 e dá calote no restante não. Seja homem e faça isso. Vai lá, compra a bomba, compra os fios, compra os canos, compra as mangueiras, e use a terra que você tem do lado da sua casa, né, seja útil antes de você morrer uma vez na vida, porque eu vejo tanta gente, galera, eu não tô falando isso, é porque, ah, não tô falando isso, eu tô falando isso porque eu vejo, eu conheço gente próximo que mora na nossa região, que é desse jeito, e o dinheiro que ganha vai pro boteco e enche a cara de cachaça e chega em casa dando trabalho pros pais e pra mãe, fazendo verragão e a família, e isso acontece. E eu vou falar por que que eu tô indignado, porque, ó, aqui do lado da nossa casa, meu irmão ali, ó, o danado trabalha virado a bexiga, o bexiga tá com os olhos fundos e tá indo trabalhar. É, trabalha na roça de maracujá dele, que é do outro lado ali, trabalha na outra roça, que é próxima aqui, que ele plantou. Olha aqui, ó, olha lá também, ó, aquilo ali é mais roça ali que eles fazem, ó, lá no rio, ó lá, aquilo ali ele vai plantar maracujá também, né, naquelas madeiras lá. Tá tudo seco, beleza. Mas eu vou falar pra vocês, por que tá falando isso? Porque, ó, produz, do lado de casa produz, e você só precisa ir lá, tomar um café, vir aqui, jogar um adubo e voltar, não precisa fazer mais nada. Liga a bomba ali no interruptor, a bomba liga lá no rio, molha tudo aqui, depois de 40 minutos desliga o interruptor e fica dentro de casa, quando não tiver fazendo nada, ou quando tiver de noite, pode ser de manhãzinha, pode ser meio dia na hora do almoço, você tá entendendo? Aí, aqui, ó, por exemplo, tem tomate, tem melancia, tem pimentão, tem pepino que acabou de colher, tem machixe, tem feijão, você tá entendendo? Tem seis variedades de produtos aqui, ó. Melancia, tomate, pimentão, feijão, machixe e ainda tem o pepino ali. São seis variedades de produtos. Já foi plantado aqui em maracujá, já foi plantado aqui em melancia e tudo deu. Claro que o milho plantou também, o milho já não deu um pouquinho, já foi um pouquinho menos que deu. Então, a terra não é muito boa, mas o restante é tudo boa. Gente, você não precisa de ser técnico nenhum pra plantar, não. Você tem semente, vai na loja de agricultura, na loja de agricultura, lá em Itaçu tem uma loja chamada Agro Santana, tem vários agros lá na cidade, tem três ou quatro lojas grandes. Chega lá, compra semente de cada. Eu quero semente de machixe, melancia, pepino, quiabo. E você faz leira, planta, tipo, cem metros quadrados de cada fruta. E vai dar orgulho pra sua família. Vai parar de tomar cachaça, vai pagar a cachaça pra amigo, que não tá nem aí pra você. E faz uma plantação dessa aqui, ó. Olha só esses tomates aqui, ó, com o meu irmão. Olha só, já tá produzindo, ó. Só que tá novinho ainda, né, né? Tá novinho, ó. Olha lá, novinho. Certo? Eu vim de São Paulo, eu vim pra cá. Plantei dois mil pés de maracujá com meu pai. Plantei, fiz hortaliça, vendi a cada pezão de alface. Vendi cenoura, vendi beterraba. Assim que eu cheguei de São Paulo. Hoje, eu trabalho lá em Itanhaçu, na cidade, porque é uma profissão que eu tenho de vendas. De vendedor na minha área. Mas se um dia eu tiver que sair de lá, eu venho pra cá. Aqui, ó. É uma das opções. Eu chamo meu irmão ali, ó. Dinei, ou Magno, ou Erlei, que são os meus irmãos. Vamos plantar ali. Isso, bora. Pronto, ele vem comigo. Então, comentem aí o que vocês acham. Se vocês concordam com aquelas pessoas que tem tanta terra em casa. Eu não tô falando só gente da Bahia, não. Tô falando gente de Minas Gerais, Pernambuco, sei lá, vários lugares do Brasil. Ceará, esse lugar que chove muito aí, Amazônia, Mato Grosso do Sul. Tem gente, tem muita gente que é rica, né, mentalmente. Mas tem gente que não tem mente pra gerir. Que, ah, o rapaz lá na Bahia é um lugar tão seco. E o cara tá colhendo tudo aquilo lá de mercadoria que eu sei, ó. Deixa nos comentários e de que região você é do Brasil. Deixa aí e me fala se você tem um vizinho ou alguém da família que tem tanta terra e não faz nada. E se você tem, comece a fazer. Pode perguntar aqui na, na, no... Pode deixar nos comentários que assim que eu vim na roça eu faço um vídeo pra vocês. Beleza? E fale de onde é você. Você é. Qualquer lugar do Brasil que você for, você pode deixar nos comentários aí. Beleza, gente? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa humilde vídeo. Um abraço, até mais.